Ainda lembro do som da chuva lá fora E como eu quis me entender com você Mas o rancor foi quem falou e eu fui embora Você nem soube o que eu ia dizer E nesse instante o que lhe doeu mais Foi pensar que eu nunca fosse voltar Eu disse mas você não ouviu Que não vim pra te perder Não vim pra crer que possa ver Você sem mim não pode ser Não vim aqui pra saber que é fraca a minha fé Eu vim aqui pela força do amor Só por você E fui rodando a longa estrada sem trégua E quando eu quis retornar pra você Fiquei sem vistas, aumentou a pressa Na chuva, na luz do entardecer Você distante e esperando Você distante e esperando sempre O momento que eu voltasse afinal Eu disse mas você não ouviu Que não vim pra crer que não vim pra crer que possa ver Veja se esse momento fica Veja esse momento fica Não foi um erro qualquer Não foi um erro qualquer Não foi um erro qualquer Mas deve ser deixado pra trás Perdemos o medo e sabemos por que Não vim pra crer que possa haver você Sem mim não pode ser Não vim aqui pra saber que é fraca a minha fé Eu vim aqui pela força do amor Eu vim aqui pela força do amor Só por você Eu vim aqui pela força do amor Só por você Eu vim aqui pela força do amor